E aí galerinha da zoeira, depois de demorar mais do que mulher se arrumando pra sair, olha só quem tá de volta aqui pra narrar os vídeos mais engraçados dessa semana. Mas antes disso, já deixa o like aqui no começo pra fortalecer a amizade, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Agora se prepare pra dar boas risadas porque a zoeira já vai começar. Pra começar o vídeo de hoje, se liga no que o gordinho vai fazer com seu amigo. Ele vai aplicar a trollagem Shaolin da voadora cinzenta, se liga. Ah não mano, não dá pra confiar em nada fabricado na China mesmo, até uma amizade é falsa. Depois dessa voadora Shaolin cinzenta, esse maluco vai tossir durante 20 anos com certeza. Já que estamos falando de trollagem, eu sou torcedor do Coringão, mas admito que fiquei muito feliz com esse presente que foi entregue ao torcedor do Palmeiras. Rararara, o corintiano achou um livro sobre o título mundial do Palmeiras. Algo de errado não está certo. É isso aí mano, amizade é tudo. Afinal de contas, pra que inimigos se a gente tem amigos que são piores do que isso? Não tem velho? Cinquenta e um rapaz. É, não tem. Aqui ó, mundial de cinquenta e um ó. Fuliu? Ô Neto, ô Neto, é mentira né? É mentira. Agora é mais uma trollagem, só que essa foi com a equipe de jornalismo popular brasileira. Aquela equipe mais conhecida como curiosos e fofoqueiros. Se liga. Rarararara, a curiosidade matou o gato, e quase que mata a jornalista também. Mata. Mano, tem dias que a gente fica meio sem paciência. E esse foi o dia do Yoshi. Cansado de ficar carregando os outros. O Yoshi ficou pistola e meteu o louco pra cima do Mario Brother. Ah, segura, segura. Não caí. Se é louco tio, o Mario Brother meteu o cocoruto no chão. Galera, oração é uma coisa muito importante. Por isso se liga nessa oração fervorosa. Mano, eu não sei se eu dou risada dessa oração, ou se eu dou risada do tamanho desse beliço. Malandro, que beliçola é essa? Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Oração é bom, mas às vezes vira tortura. Se liga no desespero do gordinho que tá doido pra almoçar, enquanto sua avó decidiu orar pro bairro inteiro. Malandro, que beliçola é uma coisa que tá doido pra almoçar, enquanto sua avó decidiu orar pro bairro inteiro. Aleluia, coloca um guarda no portão desse quintal, coloca outro no meio, na porta dessa casa. Mano, tadinho do gordinho. Ele tá ali no sofrimento, enquanto a véia tá pedindo a legião inteira de anjo pra colocar de guarda no quintal dela. Aleluia, coloca um guarda no portão desse quintal, coloca outro no meio, na porta dessa casa. Se é louco véia, o que tem de tão precioso nessa casa? Pra você pedir a terça, parte dos anjos pra proteger. Se eu fosse você, eu terminava essa oração. Logo se não, quando você abrir os olhos, não vai ter mais comida na mesa. Mano, se a véia tava loucona, pedindo o anjo pra guardar o quintal, tá aí a solução pra ela. É só ter um cachorro. Mas o negócio é o seguinte, às vezes esse método também falha. Fazer a segurança da casa assim é mole, né? Né? Aí entra um bandido, alguém, né? Cachorro tá dormindo. A gente tem que ter melhorança, não piorança. Falando em cachorro, se liga nessa. Às vezes o cachorro vem afobado demais pra comer a ração e acaba engasgando. Pensando nisso, especialistas desenvolveram uma vasilha pra controlar a ansiedade do cachorro. Com essa vasilha, o cachorro só consegue comer aos poucos. Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Agora se liga na reação do cachorro ao utilizar essa vasilha pra controlar a ansiedade. Parabéns especialistas. A vasilha funciona que é uma beleza. O miserável é um gênio. Pra controlar a ansiedade de um cachorro é simples. Contrate um corvo. Porque é o menor sinal de afobação do cachorro. O corvo dá um jeito. Oi. Mano agora se liga na treta que essa varoa arrumou. Foi na esperança de matar a barata usando o bygone. Mas ela não contava que a barata era estressada e não leva desaforo pra casa. Se liga. Malandro olha só a ousadia dessa barata. As definições de desespero foram atualizadas com sucesso. Mas pra se vingar desses insetos, um cara decidiu fazer algo incrível. Ele decidiu trollar uma formiga. Mano, não subestime o ser humano porque ele não vai parar de te surpreender. Se liga. O açúcar aqui é só pra essa formiga chamar as outras, tá ligado? Aí quando ela for chamar, eu vou chamar ela. Ela vai passar por mentirosa que eu vou tirar o açúcar, tá ligado? Mano, o brasileiro é muito sem ter o que fazer na moral. Olha só a ideia do capiroto desse cara. Ô, uma formiga coixa do caramba. Ô, ela foi. O maluco fez a formiga se passar como mentirosa no formigueiro. Alguém, por favor, dá um Oscar pra esse cara. Passou de mentirosa essa formiga. Cadê? 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 Cadê o açúcar que tu disse? Cadê? A sua mentirosa. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua, hein? Mano, pra finalizar o vídeo de hoje é claro que eu não poderia deixar esse acontecimento passar. Eu quase morri de tanto rir com o que o Bolsonaro fez. O apóstolo Valdemiro tá usando um chapéu que custa 5 mil reais. E pra fazer uma média com o presidente, ele decidiu presentear ele com o chapéu. Mas se liga no que o Bolsonaro fez. Ei, tá cobrando chapéu, presidente. Eu vou trocar aqui, ó. Eu vou trocar aqui, ó. Rarararara. Mano, que ousadia foi essa do Bolsonaro. Jogou o chapéu conseguido com o trízimo dos fiéis pra galera. Essa eu gostei demais. E é com essa cara de felicidade que eu finalizo o vídeo de hoje. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Fiquem com Jesus e fujam de Satanás. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Deu uma voadora na cabeça do capitão. Deu uma voadora na cabeça do capitão. Deu uma voadora na cabeça do capitão.